Oi galera, eu sou a Tamara e eu sou a Raiane e juntas nós fazemos parte do África Novos Olhares. Hoje iremos falar sobre um assunto bem interessante, que são os contos africanos, uma das formas de ensinar e transmitir ensinamentos nas tribos africanas. Os contos eram criados por e para as pessoas do próprio grupo, transmitindo valores culturais e frisando pontos sobre a vida. O primeiro conto se chama A Gazela e o Caracol. Certo dia, a gazela encontrou o caracol e zombou dele porque ele só se arrastava e não sabia correr. Aborrecido, o caracol chamou a gazela para visitá-lo no domingo, quando ele ia provar que sabia correr. O caracol então preparou tudo, preparou os papéis e distribuiu entre seus amigos caracões, instruindo como eles deveriam se comportar quando a gazela chegasse. Quando a gazela chegou, os caracóis haviam se espalhado e estavam todos escondidos ao longo do caminho. A gazela disse então, Caracol, agora vamos fazer uma corrida. A gazela começou a correr e o caracol se escondeu nos arbustos. A gazela corria, corria, sem olhar para trás. Apenas chamava pelo caracol e ouvia, eu sou o caracol, que eram seus amigos que diziam. Exausta, a gazela desistiu de correr e jogou-se no chão, pensando que havia sim perdido a corrida. O conto ensina que, usando a esperteza, o caracol fez a gazela acreditar que ele era capaz e que devemos respeitar as diferenças e nunca zombar de outras pessoas. Por que é que os cães se cheiram uns aos outros? Antes de os cães terem sido domesticados pelo homem, o mundo estava dividido em dois países, cujos chefes viviam brigando. Um dia o chefe de um país informou ao outro que queria casar com a sua irmã, mas o irmão não consentia. Zangado, o chefe que queria casar, mandou um dos seus servos para lhe dizer que se recusasse dar a mão da sua irmã em casamento, ele mandaria o seu exército destruir todo o seu país. Quando o servo estava pronto para partir, os conselheiros do chefe repararam que ele estava sujo e mandaram que desse um bom banho e colocassem um perfume na sua cauda. Pelo caminho, o servo se sentia muito vaidoso e se distraiu com o perfume da sua cauda, esquecendo o que ia fazer. Começou a procurar uma noiva para ele. Até hoje, continuam a procura do servo, que fazia o papel de mensageiro. Por esse motivo, os cães se cheiram, para tentar encontrar o servo perdido. Esse conto ensina a importância de fazermos o que nos foi pedido, para que não aconteça coisas inesperadas e desagradáveis conosco. E aí, gostou do vídeo? Não esquece de nos contar nos comentários o que vocês acharam. Se inscrevam no canal e deixem seu like. E segue a gente lá no Instagram e no Facebook, que a gente posta bastante coisa. Arroba África Novos Olhares. Tchau!